Esse período em isolamento, em meio a essa pandemia, me fez pensar nele. O quanto não o valorizei, como o troquei por situações que muitas vezes não agregaram e nem me fizeram crescer. Me fez realizar o quanto eu gostaria de usá-lo para me desenvolver, usá-lo com o que amo. Mas a realidade não é essa. Infelizmente, vivemos em uma sociedade forjada e acostumada a vendê-lo por pouco, a trocá-lo. A não dar o devido valor a esse bem que apenas diminui com o passar da vida. Uma sociedade que quer nos controlar. Essa quarentena me fez pensar como eu quero usar as horas do meu dia. Como eu quero usar as minhas manhãs para fazer o que amo. Para aprender, para crescer e para compartilhar minha visão da vida com o mundo. Para mostrar às vezes as telas os detalhes da vida, que nos fazem o maior, que nos acrescentam, que nos animam a levantar todas as manhãs para cocear a beleza de mais um dia. Me fez repensar como eu quero utilizar o meu tempo. Me fez querer ressignificar o meu tempo. Valorize o seu tempo.